Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No dia de hoje trago-vos um vídeo super rápido para fazer um género de primeiras impressões sobre um batom líquido mate, que eu nem sabia que existia na Serada e vários. Fiquei super curiosa, comprei ontem num chalde ainda por cima e por isso decidi vir aqui gravar. Nem estou minimamente apresentável, estou com um top de desporto, como vocês podem reparar. Tenho óculos, espero que isto não interfira muito com a luz e não faça muitos reflexos, mas pronto. Por isso, se quiserem ver o que é que eu acho sobre este batom líquido mate, isso vale verdadeiramente a pena, basta continuarem a assistir. Então, eu não fazia ideia que a Serada e vários tinha batons líquidos mate, como já referi. Eu comprei nesta cor aqui, que era a única que havia, que é assim um... É um nude meio alaranjado, não sei, estou muito curiosa. Eu gostei muito da cor, logo inicialmente. Depois olhei para aqui, para a embalagem. Na embalagem dizia matte lipstick, que eu fiquei super curiosa. E queria ver se existiam mais cores, mas eu fui à Serada e Vais do Allegro. Sim, foi. E só havia lá esta cor, já estava mesmo naquelas caixinhas ao pé das caixas. E eu simplesmente tirei, ele estava a 1,99€. Então decidi para testar, que não era um preço muito mau. Estava em saltos, não sei quanto é que ele custa normalmente. Eu não tenho aqui nenhuma referência de qual é que é a cor, por isso eu não sei que mais cores existem. Vou tentar procurar no site deles, na aplicação que eu tenho no meu iPhone. Vou tentar procurar e se houver, eu vou dizer aqui quantos tons há. E quais as cores principais é que eles têm. Mas se vocês forem à aplicação, devem conseguir ver isso. Bom, vou começar por aplicar ele. O cheiro dele é um cheiro abatou, não tem assim nenhum cheiro característico, nem muito doce, nada simplesmente. É assim um cheiro bem normal. Vou pegar aqui no meu respeito para conseguir ver. E vou começar a colocar. Vou aproximar. O aplicador é um bocadinho seco, não sei se é de ser a primeira utilização. Mas é um bocadinho áspero, o aplicador. Vou tentar colocar mais um bocadinho de produto, pode ser que não tenha muito produto. Ah, está melhor. Ah, está melhor. Bom, a cor é esta aqui. Vou tentar aproximar para vocês verem melhor. Vai aparecer um bocadinho mais amarelada a luz, mas acho que vocês conseguem reparar. O que é que eu acho? Ele é bem cremoso a aplicar, gostei. O aplicador dele, quando eu tentei aplicar agora no final, aqui nos cantinhos, que é o que me custa mais a aplicar, que eu vou acrescer por um bocadinho, eu acho que ele é um bocadinho seco. Não sei se é de ser a primeira utilização, mas ele aqui nesta parte assim é um pouco seco e áspero. Mas pronto, com as utilizações é que eu posso ter uma opinião mais formada sobre ele. Ele está a secar, ainda não secou. Já vamos ver se ele transfere alguma coisa ou não, eu sei mesmo, mate, mate, mate. A cor, eu gostei muito desta cor, acho que é uma cor boa para o dia-a-dia. Gostei mesmo muito a cor, acho que a cor é muito gira. Se eu olhar para ali, porque está ali o espelho. Acho que a cor é muito gira para o dia-a-dia. É assim um nude a puxar para o laranja, estão-se assim mais laranjas, rosados. É assim uma mistura, eu acho muito gira este tom. Acho que fica bem tanto em peles mais claras como a minha e com peles mais escuras. No entanto, se calhar peles mais escuras ele vai ficar um bocadinho mais claro ainda, não é? Mas eu acho que sim. Ele é um batom muito bonito. Gostei muito a cor. Pense que ele já está seco. Vou testar. Ainda não está seco, como vocês podem ver. Bom, demora um pouquinho, nada de grande coisa. Como normalmente os batons, só aqueles líquidos supermáticos que se secam logo. E por vezes é bom, por vezes é mal, porque já não dá para corrigir nada. Porque vai ficar tudo já, tudo aca claro, então... Também não é bom, não é? Vamos esperar mais uns escudinhos. Quando ele estiver totalmente seco, eu volto aqui para vos mostrar o resultado final. Bom, já passou alguns minutos. Ele não secou totalmente, assim, um supermático, não. Se eu fizer agora o teste do beijinho aqui na mão, ele não vai sair um pouquinho, nada de muito, mas... Vai ser só assim um bocadinho. Não acho que seja também um batom velvet matte. Não sai muito produto. Acho que é só transferir assim um pouquinho. Mas é mais aqui no centro, o que é normal. Eu gostei muito a cor, como já referi. Gostei muito o batom. Quero mesmo saber se há mais cores. E se tiverem a saldo em 1989, vou comprar de certeza. Porque eu gostei muito da forma. A forma é muito cremosa. Apesar do problema do aplicador. A forma é muito cremosa. E acho que vai ser muito confortável no dia a dia. Eu, daqui a algumas semanas, vou fazer a review sobre ele no meu blog. Vocês já sabem. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Deixar o like neste vídeo. Muitos beijinhos. E vejo no próximo vídeo.